Entre as participantes estavam vítimas e integrantes da sociedade civil. A Erika diz não saber se ainda estaria viva, sem a atuação da delegada. Sou uma vítima e hoje, por proteção dela, pelas protetivas que eu tive, estou de pé. Não podia sair do cargo, é uma pessoa muito honesta com a gente, atendimento muito na hora certa. Eu não tenho nada a reclamar dela, nós estamos hoje aqui pedindo a justiça, para mandar ela de volta de novo para a delegacia, que ela faz muita falta para a gente lá. A delegada Ione Barbosa foi transferida na última segunda-feira. Ela saiu da delegacia da mulher e foi para a quarta delegacia, que abrange a região nordeste de Juiz de Fora. Os manifestantes cobram uma explicação. Não tem hora de trabalho, se nós batermos na porta dela três horas da manhã, a doutora Ione estará conosco. Será que estão preocupados com a mulher? Estão preocupados com os direitos da mulher? Será que estão? Então, por isso, nós estamos lutando para que ela se mantenha, porque isso foi bruscamente tomar dessa atitude, dela sair dessa função que ela está. Representantes da comissão OAB Mulher também acompanharam a passeata. O excelente trabalho que a doutora Ione sempre prestou nesses quatro anos à frente da delegacia de mulheres, desempenhando um papel memorável, e nós não conseguimos entender o motivo da remoção. Então, nós só gostaríamos de saber uma explicação, porque o serviço dela vai fazer muita falta à frente da delegacia de mulheres. O movimento contou com a adesão de homens. A doutora Ione, muito mais que uma delegada da delegacia de mulheres, ela tem sido amiga, parceira, conselheira, mãe, irmã e até socorrista das mulheres nos rincões de juiz de fora. É pela dignidade da mulher, pela dignidade do homem, pela dignidade de uma sociedade justa e civilizada. Em nota, a Polícia Civil informou que a movimentação ocorreu pautada pelo interesse da administração e seguiu os critérios previstos em lei. A instituição ainda reforçou que as manifestações relativas a atividades internas ferem alguns dos preceitos internos da instituição, como a hierarquia e a disciplina. Carolina Gonçalves volta a assumir a delegacia. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o trabalho de combater a violência contra a mulher não será interrompido. O nosso Brasil tem que mudar, o doutor Ione tem que voltar.